Ah, eu posso dar bloco nos caras agora, mano Quando, tipo, eles tão bem perto Eu posso lançar eles no bisourinho, mano Que da hora Ó, os vermelho é o pior de todos Opa Eita Nossa, os bisouros tão bravos, hein, mano Ô, louco Oi Nossa É muito, galera, é muito Ah, me deu bloco nessa fase Você me deu um socão Que bloco, mano Como assim, velho O cara só me deu um soco O ruim, mano, é que vai aumentando a quantidade De bisourinho É muito, velho É muito, muito, muito Eita, virou vermelho Toma Ah, quando é que eles vão no naranja eles viram amarelo Ó Que louco, mano Ó, ó Que louco, velho Ai, nossa, quase Nossa Cê é louco, mano Os bichos tão ficando rápido, velho Nossa Que isso Aê, galera Conseguimos, mano Qualificamos Boa Excelente, mano O que é que eles vão no naranja eles viram amarelo